Olá estudantes do nono ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Nesta aula vamos falar sobre os símbolos do Paraná e os símbolos municipais e vamos enfatizar a importância dos hinos. Por que será que os hinos são tão importantes, tão lembrados? Como é que são construídas essas letras dos hinos? Que elementos elas apresentam? Vamos pensar sobre isso? Então aqui os objetivos da aula de hoje, tá? Conhecer a história dos símbolos paranaenses e refletir sobre a importância dos hinos e reconhecer o hino do Paraná e também de municípios paranaenses. Quero começar já lembrando alguns dos símbolos nacionais. Então aqui nós temos a representação dos símbolos oficiais do Brasil. Estes símbolos que são estabelecidos lá no artigo 13 da Constituição Federal de 1988. São eles a bandeira, o brasão de armas, o selo e também o hino nacional. Aí a gente tem símbolos bem reconhecidos, alguns muito mais utilizados, como por exemplo o hino que nós costumamos cantar, executar até dentro da escola, a bandeira do Brasil. Então são símbolos que estão presentes mesmo no nosso dia a dia. E nesse mesmo artigo 13 da Constituição, lá no parágrafo segundo, nós temos a ideia de que estados, municípios e o Distrito Federal podem criar os seus próprios símbolos. Daí o fato de que nós nós temos então aqui alguns símbolos importantes para o Paraná, o estado do Paraná. Aliás, cada um dos estados, das unidades federativas que compõem a nossa nação, tem seus próprios símbolos, símbolos importantes que contam e representam a história de um povo. Isso lá, de acordo com o artigo 2º da Constituição, isso já parece estabelecido. São símbolos do Paraná, a bandeira, o cinete, o brasão de armas e também o hino, esses símbolos que certamente você já conhece. A bandeira representando aí a força do estado do Paraná, o brasão de armas também representando os trabalhadores, os elementos que compõem a economia, a cultura do povo paranaense, o cinete muito utilizado para oficializar atos do governo e o hino que traz uma letra muito elogiosa tratando da história do Paraná, da história do povo paranaense. Para a gente lembrar um pouco melhor de todos esses símbolos, agora eu quero que você responda a essa atividade aqui. Então, nós temos o Paraná sobre a nossa lupa. Vamos analisar e entender melhor o Paraná, o estado do Paraná, através dos seus símbolos. O que eu quero que vocês façam? Então, agora que você já lembrou quais são os símbolos oficiais do estado do Paraná? Escolha um deles e pesquise curiosidades sobre este símbolo. Em seguida, compartilhe o que descobriu com a sua turma. De repente aí, conversando, você descobre novidades, histórias curiosas, interessantes sobre estes símbolos. Pesquise um pouco mais sobre isso e a gente já retorna. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, deu certo? Conseguiram pesquisar então sobre os símbolos do Paraná, estes símbolos tão importantes que representam a cultura, a história do povo paranaense? Pesquisaram aí? Então vamos nos aprofundar em cada um desses símbolos oficiais, tá? Começando com a bandeira do estado do Paraná. Essa bandeira provavelmente você já viu na sua escola, provavelmente você já viu em cerimônias, tá? Uma bandeira muito utilizada. O que será que essa bandeira representa? Vamos ver juntos. Então, a bandeira do Paraná é verde e branca aí ao centro. Apresenta uma esfera celeste em azul e as cinco estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul em branco. E vocês podem observar ali. Além disso, conta com a representação de um ramo do emblemático Pinheiro do Paraná e também da erva mate. A erva mate muito importante para o desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Chegou a ser um dos produtos mais comercializados do estado. Daí a sua importância, a sua relevância, ela aparece na bandeira também lá no brasão de armas, tá? Fora isso, a inscrição Paraná em verde, em referência ao nome do nosso estado. O brasão. Então, o brasão de armas. Interessante pensar que existe todo um histórico para a construção desses elementos simbólicos. Nem sempre ele foi assim, tá? Hoje ele é retratado dessa forma, mas ele já passou por vários desdobramentos. Daqui a pouquinho você pode até pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, o brasão, ele traz também símbolos muito fortes e importantes do estado. Vamos ver que símbolos são esses? Então, o símbolo traz um lavrador cultivando o solo, indicando as origens agrícolas do estado. Ele aparece já ali ao centro. E também a força dos paranaenses. Então, esse agricultor, esse lavrador aí, representando essa força do trabalhador paranaense. O escudo vermelho é a demonstração do solo fértil. Os três picos representam a grandeza estadual. As representações do sol e do céu azul indicam a capacidade do estado de se reinventar e também a clareza, certo? Ali em cima a gente tem a figura da arpia, essa ave de rapina, grandiosa, imponente, que observa tudo de cima. Ela representa justamente a força do estado, o olhar zeloso, o olhar atento do estado sobre os cidadãos paranaenses. Bem interessante, né? E caso agora você queira pesquisar, consultar, entender um pouco mais os desdobramentos históricos na construção deste brasão, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Então, você vai ser levado para um vídeo, uma reportagem bem interessante, gravada lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Lá você vai ver como que nós chegamos até esse brasão que nós temos atualmente. Aqui é a imagem de alguns brasões utilizados no decorrer da história do Paraná. Outro símbolo interessante é o cinete. Você sabe o que é o cinete? O que o cinete representa? Qual que é a sua importância? Essa figura do cinete é como se fosse uma espécie de selo, um carimbo, que vai oficializar os documentos do Estado, tá? Então, ele vai autenticar atos do governo também, muitas vezes utilizado em certificados, em diplomas expedidos dentro do Estado, tá? Então, ali a gente tem o símbolo, né? É importante, o símbolo vai retratar também a Constelação Cruzeiro do Sul. Há uma data importante e ele é estabelecido lá na Lei Complementar nº 52, barra 90, que dispõe no artigo 25 o cinete estadual usado para autenticar os atos do governo estadual, como diplomas, certificados, expedidos pelos órgãos oficiais, certo? Legal você observar até se na sua casa, de repente, você tem um diploma de uma universidade, do Estado, algo assim, vai ter lá o cinete e você pode consultar, certo? O Hino do Paraná. O Hino do Paraná também, uma letra muito bonita, uma composição riquíssima, que traz toda a história do povo paranaense. Caso você queira ouvir o Hino do Paraná, também ver algumas imagens bonitas, imagens aéreas do Estado do Paraná, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela, tá? Vamos pensar um pouco mais a importância deste hino? Então, o Hino do Paraná é um dos símbolos oficiais do Estado. Ele foi criado no ano de 1903. Tem como autores Domingos Nascimento, compondo a letra, e Bento Mossorunga, responsável pela música. O Hino foi oficializado pelo Decreto de Lei Estadual, nº 2.457, de 31 de março de 1947. Então, a gente tem o compositor, aquele que vai escrever a letra, o poeta, né? E temos também aquele que vai compor a melodia deste hino. Então, nós costumamos ouvir esses hinos em cerimônias, às vezes em solenidades, eventos oficiais. São hinos que vão nos lembrar a história do povo paranaense, a cultura do povo paranaense de forma muito elogiosa. Falando em hino, legal a gente pensar um pouco mais sobre isso agora através desta atividade. Vamos pesquisar um pouco mais a importância dos hinos. Então, eu quero que vocês copiem essas questões e respondam aí no caderno. Questão A, pesquise no dicionário o que significa hino. B, para que servem os hinos? C, em que momentos costumamos ouvir os hinos? D, quais são os hinos que você já conhece questão pessoal? Então, responda aí no seu caderno, vou te dar um tempinho para isso e a gente já retorna para fazer a nossa correção. A, pesquise no caderno, vou te dar um tempinho para você. A, pesquise no caderno, vou te dar um tempinho para você. A, pesquise no caderno, vou te dar um tempinho para você. A, pesquise no caderno, vou te dar um tempinho para você. Pesquisar um pouco mais sobre o hino, a importância do hino, né? Por que que nós costumamos formular, pensar, lembrar dos hinos? Por que que os hinos existem, afinal de contas? Pensaram sobre isso? Vamos aqui então para a nossa correção, tá? Começando com a questão A. Então, a questão A dizia, pesquise no dicionário o que significa hino, né? A definição deste conceito. No dicionário nós encontramos o seguinte, o hino pode ser definido como a composição poética e musical em honra de uma nação, de um herói, de um partido, etc. Até time de futebol, a gente tem até em time de futebol os hinos, né? Que vão fazer o elogio ao histórico de vitórias daquele time. É bem legal a gente conhecer esses hinos, tentar interpretar as suas letras. Para que servem os hinos a segunda questão? Então, os hinos, em geral, servem para representar fatos importantes da história de um povo, seu cotidiano, a sua cultura. Então, eles representam essa identificação, simbolizam um determinado grupo e são cantados, são reverenciados por esses grupos, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê, por exemplo, no estádio de futebol, todos os torcedores cantando a plenos pulmões ali, cantando em alto bom som o hino do time, com amor, com garra, com dedicação. E assim também, os símbolos oficiais do Brasil, do Estado, também devem ser reverenciados, certo? Em que momentos costumamos ouvir os hinos? Os hinos do Brasil, por exemplo, podem ser executados em cerimônias, eventos cívicos, jogos esportivos, nas formaturas da escola, etc. Então, é bem comum, eles estão bem presentes no nosso cotidiano. Quais são os hinos que você já conhece? Resposta pessoal, mas temos alguns hinos que certamente são conhecidos por todos, como, por exemplo, o hino nacional, o hino da independência, o hino à bandeira nacional. São hinos que a gente costuma ouvir desde pequenininho, até na contracapa do livro da escola tem o hino nacional lá. Então, a gente já está bem familiarizado com estes hinos, certo? Falando em hino, agora vamos tentar interpretar um pouco melhor o hino do Estado do Paraná. O hino do Paraná é um hino muito rico, é um hino que conta, retrata o histórico do Paraná e faz isso de forma muito elogiosa, tá? Nós podemos perceber isso, inclusive, no estribilho. Estribilho é o refrão do hino. Vamos ler juntos? Então, este estribilho traz o seguinte, entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás luseiro, avante para o porvir. Avante para o porvir. Essas são frases que se repetem. O que será que ela significa? Então, a gente já tem um gostinho aí de como o Paraná é tratado de forma muito respeitosa, muito elogiosa nessa letra. Então, este é o estribilho, o refrão do hino do Paraná. Refere-se à constelação cruzeiro do Sul, entre os astros do cruzeiro. Seria a constelação, uma das mais importantes para os povos do hemisfério sul, que está representada também na bandeira e no cinete do Estado. A gente pode perceber essa constelação ao centro da bandeira, aquela esfera azul, nós temos lá representada a constelação com as suas cinco estrelas do cruzeiro do Sul. Faz elogio às belezas desta terra luminosa, Paraná serás luseiro, e demonstra o anseio por progresso, por desenvolvimento, avante para o porvir. É isso que o hino nos indica, essa promessa de um futuro melhor, de um futuro mais rico, glorioso, que o hino nos traz, certo? E agora vamos falar sobre os símbolos e os hinos municipais. Vejam só, os hinos municipais também trazem curiosidades. A gente pode conhecer a história de uma cidade, de um município, através dos seus hinos. Às vezes você nem conhece o município, mas quando você lê a letra do hino, isso te remete às belezas locais, isso te remete às riquezas daquele município, à história daquele município. Vamos ver como exemplo o hino de Curitiba. Se você quiser ouvir este hino, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Então, esse hino diz o seguinte, Então, ele traz esse elogio, Curitiba, capital do Paraná, como um verdadeiro paraíso, uma terra rica, gloriosa, capital do Paraná, certo? Então, vocês podem ouvir até ler o restante da letra, ouvir, prestar atenção nas imagens que aparecem aí no vídeo também para vocês da capital do estado. Fora isso, temos também o hino de Campo Mourão. Então, vocês podem ouvir o hino de Campo Mourão apontando o celular aí para o QR Code que vai aparecer na sua tela. Esse hino também traz características interessantes do município. Ele diz o seguinte, No centro-oeste do Paraná, então já temos a localização, em região outror hostil, um município hoje há que honra e orgulha o Brasil. Então, se foi uma terra pouco desenvolvida, hoje não é mais, certo? Teu povo bom e hospitaleiro, tuas riquezas sem igual, simbolizam o celeiro da grandeza nacional. Então, hoje motivo de orgulho, Campo Mourão também cidade muito elogiada no seu hino. Aí a gente tem elementos interessantes, a localização geográfica de Campo Mourão. Então, mesmo que você não conheça o município, só lendo a letra do hino, você já vai identificando alguns elementos bacanas presentes nesse município, certo? Vamos agora para a nossa última atividade. A última atividade de hoje é uma tarefa prática, mão na massa. Então, agora eu quero que vocês pesquisem a letra do hino do seu município, tá? Então, veja aí qual é a letra do hino, ouça esse hino e é até interessante você preparar, de repente, uma exposição, cantar com os colegas da turma, apresentar uma exposição do hino aí na sua escola, uma apresentação interessante, pode ser legal, tá? Então, faça essa experiência. Agora é com você, pesquise a letra do hino do seu município, ouça este hino e interprete-o com a sua turma. Que tal preparar uma apresentação lá na sua escola? Vou dar um tempinho para você anotar essa tarefa aqui e a gente já retorna. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí, conseguiu anotar? Já combinou aí com os colegas? Vocês podem preparar uma apresentação, de repente na escola, cantando o hino, o hino nacional, o hino do estado, o hino do seu município. Muito bacana também interpretar a letra do hino, conhecer um pouco mais. Você pode até pegar aquelas palavras que você não conhece, pesquisar o significado dessas palavras. Enfim, dá para fazer um trabalho bem bacana a partir da letra dos hinos dos municípios. E agora vamos finalmente para a nossa revisão. Então, aprendemos muitas coisas interessantes hoje. Relembramos quais são os símbolos nacionais e estaduais. Refletimos também sobre o significado e a importância dos hinos. E conhecemos o hino do estado do Paraná e também de alguns municípios. Aí, no caso, falamos de Curitiba, Campo Mourão. Mas você pode pesquisar um pouco mais sobre o hino do seu município. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu me diverti bastante com vocês. Um beijo no coração de cada um. Se cuidem e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho